Se você tivesse nos seus últimos dias de vida, você se arrependeria de algo? Mudaria alguma coisa na sua história? Faria algo de diferente? Ou não falaria aquela frase que magoou tanto a pessoa que você tanto ama? E se isso fosse realmente possível, houvesse uma máquina que pudesse alterar o passado e realizar seus desejos mais íntimos? Só que tem um detalhe, essas memórias ou alterações só existiriam pra você, para que nos últimos instantes da sua vida não houvesse arrependimento e você pudesse partir em paz. Isso tornaria essas memórias menos reais ou menos importantes? Só porque só você sabe que elas existiram? Afinal, o que são memórias? Se não informações guardadas numa gaveta, que muitas vezes são tão sem graça e menos verdadeiras que a própria mentira. Essa é a premissa de To The Moon, um jogo indie com gráficos da quarta geração de videogames, a geração do Super Nintendo e do Mega Drive. Feita numa plataforma já ultrapassada pra época, o RPG Maker XP. Mas o que tornou o jogo em seu lançamento em 2011, o jogo com a melhor história, segundo a Game Awards. Como To The Moon virou um sucesso estrondoso, fazendo centenas de milhares de pessoas chorarem ao redor do mundo? Como foi criada essa obra de arte em forma de jogo eletrônico? Quais foram as suas inspirações? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! O criador do game é o sino-americano Kangal, que além de designer de jogos, é compositor, músico e criador da soft house Freebird Games. Sua principal inspiração pra criação do game foi em 2010, quando seu avô estava em uma situação complicada de saúde, e seria a primeira vez que encarava a morte de alguém de sua família, ou pelo menos de alguém tão próximo. E a partir dessa situação, se colocou no lugar de seu avô, e se perguntou, se eu morresse agora, eu teria me arrependido de algo? A vida teria valido a pena? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta pra si mesmo, agora. Junto com esse episódio trágico, dois filmes foram de grande importância pra moldar o enredo do jogo. O primeiro, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, filme estrelado por Jim Carrey e Kate Weasley, em 2004. O filme conta a história de um casal que apaga as lembranças um do outro pra esquecer esse relacionamento, que apesar de se amarem, já estava insustentável. E o outro filme é Magnolia, de 1999. Filme que não tem um protagonista de fato, mas a grande estrela do filme, por estar no momento de ascensão na época, com certeza era Tom Cruise. O filme conta a história de várias pessoas que tem problemas, e que esses problemas foram causados por um trauma. E isso moldou a vida daquelas pessoas. E como essas pessoas tiveram sua redenção. Depois de contar esses fatos, é possível te contar o enredo do jogo, e você vai perceber o quanto tem a ver com as inspirações que eu citei. A história do game é contada na perspectiva de dois cientistas. A doutora Eva Roseline e o doutor Neil Watts, da empresa Sigmund Corp, que faz exatamente um serviço similar ao do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, alterando as memórias de pessoas que estão à beira da morte pra realizar os seus últimos desejos. E o paciente que vão ao encontro é Johnny, o fio condutor dessa história, que nesse momento já está inconsciente e nos últimos dias de sua vida. Exatamente como o avô de Kangal na vida real. O desejo de Johnny é ir pra Lua. Por isso o nome do jogo, To the Moon, para a Lua. Mas há um inconveniente. Nem mesmo ele próprio sabe o motivo de querer ir pra Lua. E sem, entre aspas, uma motivação concreta, é impossível realizar esse desejo. A partir disso, os cientistas vão vasculhando a memória de Johnny por toda a sua vida, da velhice até a infância, pra tentar descobrir o motivo dele querer ir à Lua. E assim, vamos descobrindo seus traumas e tudo o que fez Johnny se tornar o Johnny. Assim como no filme Magnolia. Se eu te contar mais do que isso, o jogo perde na sua experiência. E eu não quero tirar isso de você. De ir descobrindo que nós, todos nós, temos muito do Johnny. E o desejo dele ir pra Lua pode ser uma metáfora pra qualquer desejo que nós tenhamos. To the Moon recebeu o prêmio de melhor história em 2011. E concorreu contra Katerine, Ghost Trick e Phantom Dictative, Portal 2 e Xenoblade Chronicles. E é fácil dizer o porquê de To the Moon ser o vencedor. Diferente de um jogo em que você tem que salvar a humanidade ou o planeta de um vilão todo poderoso, To the Moon te leva para dentro de nós mesmos. Numa história simples, que nada mudaria os rumos da humanidade. Somente daquela pessoa deitada na cama nos últimos dias de vida. mais nós nos identificamos em algum grau. Em algum momento, alguma história semelhante à de Johnny acontece conosco. Nos apaixonamos, perdemos alguém importante, somos incentivados pelos nossos amigos, sofremos decepções e alegrias. Por isso, o jogo não precisa de gráficos pra te emocionar. A história de Johnny já basta. Afinal, é a nossa história também. O game virou um sucesso mundial, principalmente por causa dos streamers. Lives do jogo faziam mais e mais pessoas se emocionarem juntas. Já que o game era relativamente curto, era possível em uma live zerar o jogo. Num período em que as lives começavam a dominar as plataformas de vídeo, To the Moon se tornou o jogo que unia as pessoas. E a cada live finalizada, a fama ia se espalhando. até hoje emociona quem nunca jogou e também quem revisita a história. To the Moon é uma história fantástica pra dentro de nós mesmos. Nos faz refletir sobre o que realmente importa. Mais do que isso, quem realmente importa. Muitas vezes deixamos o nosso melhor. Gastamos nossa energia com coisas, pessoas, trabalhos que não significam nada pra nós. E quem realmente nos importa fica em segundo plano. e o pior, quem nos acha importante, deixamos de lado. Só que meu amigo, o tempo é implacável. Ele só anda pra frente e quando percebemos, nossos amigos verdadeiros se tornaram conhecidos. Nossos animais de estimação viraram lembranças. Nossos pais se foram. E nosso amor virou o amor de outro. Mas espera um pouco, ainda dá tempo. Não de mudar suas lembranças como no jogo, mas de mudar a vida real. A partir de agora. Usando a mais importante das invenções. O agora. Por isso, ele se chama presente. Mas eu quero saber de você. Você já jogou Tudo Emun? Quais as suas lembranças com essa obra-prima em forma de jogo eletrônico? Tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve nos comentários. Para a lua. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você conhecer um pouquinho da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Tchau. Tchau.